Fala, galerinha, o Minuto Elevem é desta quarta-feira, nosso 28º dia de abril de 2021, vai destacando a toda a ansiedade que o mercado no mundo inteiro ficou esperando o comunicado do Fed e a divulgação da taxa de juros do Comitê de Política Monetária do Banco Central americano, o FONP. O fato é que todo o noticiário saiu muito em linha do que o mercado esperava, confirmou-se tudo aquilo que o Paulo já vinha falando, ele reafirmou hoje, portanto, sem grandes novidades a respeito desse tema e que, portanto, acabou fazendo com que o fluxo fosse todo para as economias mais arriscadas, os mercados emergentes, saindo um pouco até das economias desenvolvidas em prol desse crescimento, dessa percepção de crescimento de atividade econômica global. Com isso, o S&P 500 fechou em leve queda de 0,08%, aguardando aí o resultado da Apple que vai sair hoje. O índice de mercado emergente valorizou nessa toada, alta de 0,75%, o petróleo também teve um dia bom alta de 0,98%. Por aqui, portanto, dólar em queda em função desse movimento, certamente nós tivemos um fluxo de entrada de capital estrangeiro hoje para a sessão, principalmente para o setor financeiro, um grande destaque. Dólar, portanto, caindo 1,66%. Já o Ibovespa com uma boa alta, fechando ali, bem próximo de uma região de resistência forte, que é o 121.052 pontos, a resistência é 121.100. Portanto, testando a famosa muralha, esperando aí para os próximos dias para saber se vai romper ou não, com alta de 1,39%. Destaque negativo para as ações de JBS, caíram 6,14%, com noticiários entre que o BNDES estaria querendo desinvestir seus ativos da JBS. E o destaque positivo ficaram para os bancos, certamente. Santander na linha de frente com uma alta expressiva de 8,06%, por conta dos resultados que vieram acima do esperado. O mercado gostou das informações divulgadas e acabou puxando os bancos como um todo. O Minuto Telegram fica por aqui. Deixo o meu convite para você compartilhar esse vídeo, curtir. Fique ligado que amanhã a gente está de volta. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho